Gácio do Paredão, soltando pancadão Já chegou, levanta a mão pra cima e grita Oi o Rosalvo do Paredão, já chegou Levanta a mão pra cima e grita Chego botando pra gerar, venho puxando o paredão Quero ver essas gatinhas rebolando até o chão Chego botando pra gerar, venho puxando o paredão Quero ver essas gatinhas rebolando até o chão A galera da cutição, já chegou Levanta a mão pra cima e grita A galera da comissão já chegou, levanta a mão pra cima e grita Galera do forró no sítio já chegou, levanta a mão pra cima e grita Oi os alvos do paredão já chegou, levanta a mão pra cima e grita Cássio do Paredão A pressão do som automotivo E a galera do Paredão já chegou Levanta a mão pra cima e grita O meu amigo Fábio Som já chegou Levanta a mão pra cima e grita O Diego Guaraciaba já chegou Levanta a mão pra cima e grita O Thiago Bambam do Paredão já chegou Levanta a mão pra cima e grita Venho puxando meu somzão Vou chegar aqui chegando Quem tiver o som mais fraco Que vai logo te ligando Venho puxando meu somzão Vou chegar aqui chegando Quem tiver o som mais fraco Que vai logo te ligando A galera da curtição já chegou Levanta a mão pra cima e grita O Thiago Farias me importe Já chegou Levanta a mão pra cima e grita Meu irmão do Thiago Fábio Som já chegou Levanta a mão pra cima e grita Abraço pra galera da comunidade Solta o botinho do Fortaleza É Rosalvo do Paredão e Robson botando pra tocar o garotão forrozeiro Gagácio do Paredão O homem é bom O homem é espetacular E no forró em Fortaleza E no forró em Fortaleza E não tem pai de baguim de carrão bebendo uísque Pode avisa que eu cheguei E no forró em Fortaleza Não tem pai de baguim de carrão bebendo uísque Pode avisa que eu cheguei E o Nicola vem tocando e vai mandando um recado Secar barra, parigueiro, secar bar de mantelado E cola vem tocando e vai mandando um recado Seca barra farigueira, seca barra de mantelado Sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você, sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Festa no interior, maquejado vou também Não importa a distância que lá estarei Carnaval em Salvador e burro branco vou também Não importa a distância que lá estarei Sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você, sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Comunidade de cola com os teclados no arco Gássio do Paredão Soltando pancadão E no forró em Fortaleza E não tem pra ninguém De carrão bebendo uísque Pode avisa que eu cheguei No forró em Fortaleza Não tem pra ninguém De carrão bebendo uísque Pode avisa que eu cheguei E o Nicola vem tocando e vai mandando um recado Seca barra, parigueira Seca bar de mantelado Nicola vem tocando e vai mandando um recado Seca barra, parigueira Seca bar de mantelado Sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Sou garotão, sou forrozeiro Eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Festa no interior, maquejado vou também Não importa a distância que lá estarei E festa no interior, maquejado vou também Não importa a distância que lá estarei Sou garotão, sou forrozeiro E eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Sou garotão, sou forrozeiro E eu posso a escolha, nesse forro só tem gatinha Quero ficar com você Eu sou largado, eu sou largado Eu passo a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque E as gata colam do lado Já tem mais de três anos que eu tento sair da farra Já arranjei um casamento E duas namoradas E agora não tô solteiro E eu nem tô casado Eu tô soltando a buraqueira Meu estilo é largado Os meus amigos só me chamam pra beber E as minhas amigas só me ligam pra comer Os meus amigos só me chamam pra beber E as minhas amigas só me ligam pra comer Eu sou largado, eu sou largado Passa a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque E as gata colam do lado Eu sou largado, eu sou largado Eu passo a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque e as gata colam do lado Já tem mais de três anos que eu tento sair da farra Já arranjei um casamento E duas namoradas E agora não tô solteiro E eu nem tô casado Eu tô soltando a buraqueira Meu estilo é largado Os meus amigos só me chamam pra beber E as minhas amigas só me ligam pra comer E os meus amigos só me chamam pra beber E as minhas amigas só me ligam pra comer Eu sou largado, eu sou largado Eu passo a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque e as gata colam do lado Eu sou largado, eu sou largado Eu passo a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque e as gata colam do lado Eu sou, eu sou, eu sou largado Eu sou largado, eu passo a noite no forró E de dia tô virado Eu sou largado, eu sou largado Eu peço litro de uísque e as gata colam do lado Eu sou largado Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Eu gosto de bebida Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Isso é Nicola dos Teclas Cássio do Paredão A pressão do som da autótica Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Eu gosto de bebida Não adianta sofrer Não adianta chorar Escute o que eu vou te dizer Não vai ser fácil mudar Esse é meu jeito de ser Esse é meu jeito de ser Esse é meu jeito de amar Então vamos sair pra beber Vamos sair pra dançar Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Eu não vou mudar o meu jeito de ser Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Brássio do paredão Zoltando pancadão Não adianta sofrer Não adianta chorar Escute o que eu vou te dizer Não vai ser fácil mudar Esse é meu jeito de ser Esse é meu jeito de amar Então vamos sair pra beber Vamos sair pra dançar Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida Eu não vou mudar o meu jeito de ser Pra ter você na minha vida Eu gosto de brega, gosto de um boteco Gosto de bebida 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 Eu só gosto de bebida Tô nem aí, se é terça-feira, vou sair fazer zoeira Vou tomar uma gelada, vou beber, me divertir Hoje tem babalação, desmantelo, curtição Já avisei com as gatinhas que hoje vou sair E eu estico a baladeira, no forró a noite inteira Pra quem acorda cedo, meu negócio é curtir Cê passa aí para beber, rapariga, vamos embora É toda hora, é desmantelo, é curtição Bebedeira de montão, vamos embora É toda hora, cê passa aí para beber, rapariga Sem briar, vamos embora É toda hora, é desmantelo, é curtição Bebedeira de montão, vamos embora É toda hora Volta pra tocar, Robson Gássio do paredão Homem bom, homem espetacular Tô sem terça-feira, vou sair fazer zoeira Vou tomar uma gelada, vou beber, me divertir Hoje tem babalação, desmantelo, curtição Já avisei com as gatinhas que hoje vou sair E eu estico a baladeira, no forró a noite inteira Pra quem acorda cedo, meu negócio é curtir Cê passa aí para beber, rapariga, vamos embora É toda hora, é desmantelo, é curtição Bebedeira de montão, vamos embora É toda hora Cê passa aí para beber, rapariga, sem briar Vamos embora, é toda hora É desmantelo, é curtição Bebedeira de montão, vamos embora É toda hora É desmantelo, é desmantelo, é desmantelo, é curtição Bebedeira de montão, bebedeira de montão, vamos embora É toda hora Gagácio do Paredão Vamos soltando o pancadão Vamos forrosar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar Vamos forrosar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar E a moçada Se balança E a gente Não se cansa Eu te amo Você me canta Rebola, bola Você diz que tá quita Rebola, bola Na bola foi se danar Rebola, bola Em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Rebola, bola Você diz que tá quita Rebola, bola Na bola foi se danar Rebola, bola Em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Vamos forrosar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar Vamos forrosar Namorar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar E a moçada E a moçada Se balança Se balança E a gente Não se cansa Eu te amo Você me canta Rebola, bola Você diz que tá quita Rebola, bola E na bola Foi se danar Rebola, bola Em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Rebola, bola Você diz que tá quita Rebola, bola E na bola Foi se danar Rebola, bola Em cima do meu prazer Quanto mais você rebola Mais eu quero ter você Vamos forrosar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar Vamos forrosar Namorar Chamega, meu bem Vamos balançar Se soltar Quando o Nicola tocar Gássio do Paredão Tem da qualidade Tem que respeitar Ha, 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 ha